É um dia especial em homenagem à criança que ainda não veio ao mundo, que está na barriga da mãe. A data tem o objetivo de chamar a atenção da família e sociedade, o reconhecimento do sentido e valor da vida humana em todos os seus momentos. Celebrar e rezar e pedir a Deus em favor da vida está dentro da fé, mas está dentro também dos comportamentos humanos. Então, defender a vida, isso é um dever que eu tenho, que a sociedade tem, a igreja tem. Todos os entes, ou seja, as instituições todas, deveríamos ter a vida como prioridade absoluta, inegociável. Então, o nosso futuro é isso, defender quem não tem ainda como se defender. A data traz uma reflexão em tempos de debate sobre a lei do aborto. O ser humano é um direito natural de viver, ninguém começa a existir a partir de 12 semanas. Aliás, isso é um atentado à própria ciência e à própria ética. É uma fragilidade de conceitos, inclusive do que é pessoa e assim por diante. Mais do que conceitos, há ideologias, diríamos assim, irracionais, podemos dizer, quanto aos conceitos de que pessoa. Sem filosofia, sem antropologia, sem teologia e sem biologia, inclusive. Então, se diz qualquer coisa a respeito do ser humano. Durante toda a semana, a Diocese celebra a Semana da Vida em conjunto com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O objetivo é conscientizar mães, casais, famílias e a sociedade sobre os cuidados com as crianças e a valorização da vida. Desde 1º de outubro até 8, então nós temos programações nas paróquias, em especial nas paróquias, falando esse ano da adoção, como um gesto de amor, um gesto de carinho e de acolhida. Embora saibamos que a adoção sempre, pela questão jurídica, o Brasil é um país onde a burocracia para as adoções é sempre complexa, não é tão simples assim. Mas essa semana nós estamos rezando e refletindo com ações bem concretas, tem adoração ao Santíssimo, tem momentos de encontro com a Palavra de Deus, com a tradição da Igreja, a fim de que a vida seja, dizemos, respeitada em todas as suas dimensões.